O que nós fazemos aqui é ir de volta Boas malta! Estamos aqui no skatepark da Maia Viemos fazer uma festa surpresa para o Maduro Vai ser o próximo skater de Alman de Portugal E viemos aqui filmar a reação dele Música Tens que abrir isto! Bem-vindo ao time de Alman aqui da Supra E aí